Essa obra aqui era pra demorar 10 dias e tava demorando quase 6 meses até que o dono foi lá conferir o que que tava acontecendo. Quando o dono chegou ele deu de cara com os pedreiros com a bola na mão tentando acertar aqui o abetoneiro, acho que chama abetoneiro, já vou mostrar o vídeo pra vocês. Clica aqui no maisinho pra me seguir, acompanhar tudo sobre o mundo do futebol e comenta aí, você já teve algum problema com pedreiro na sua vida? É legal demais esses caras jogando, mas quando atrasa sua obra é complicado. Olha aí, o primeiro tenta e erra, ele quase acerta ali, mas ele não acertou a abetoneira. Aí o segundo vai tentar, ele já vem rindo e o outro lá atrás só coordenando. Bateu, caixa e ele sai correndo. Viu o chefe chegando, o patrão chegando, saiu voado, mas pelo menos acertou, dá pra ver no detalhe aqui, pelo menos cravou ali e saiu voado.